Interessante esse último parágrafo, eu estava aqui pensando enquanto Norma lia, o último parágrafo de Kardec, que ele faz uma associação entre aquela figura sobre a qual a gente comentou na semana passada, da rocha, nós fizemos a associação direta logo com a reforma íntima, que é a causa de tudo isso, porque a mudança interior, a minha conduta moral é essa rocha que se encementa, que se estrutura e que de alguma forma se enrijece a casa, que seria esse templo, esse mundo interior, expressão tão usada na literatura bíblica, no Antigo Testamento e no próprio Novo Testamento, quando Jesus em alguns momentos falava de trancar-se no seu quarto em segredo para rogar ao pai e o pai em segredo escutará. O quarto aí, não apenas um aposento domiciliar, mas sobretudo um local simbólico interior, ou seja, essa ideia da viagem para dentro, da auto-descoberta, que a gente comentou bastante. E aqui Allan Kardec, para ser didático, como toda obra da codificação kardeciana, ele procura ser o mais claro, o mais didático possível, evitando elementos que são muito abstratos e que dariam margem aí a interpretações dúbias e até sentido duplo, procurou estabelecer que a palavra de Jesus é um reflexo da lei divina. Sendo a lei divina imutável e sendo sempre atual para todas as épocas, aquilo que está de conformidade com a palavra de Jesus é uma rocha, é uma casa que é construída em cima de uma rocha. E aquilo que está contrário à lei de Deus, por consequência contrária à mensagem de Jesus, já que a mensagem de Jesus é o próprio reflexo da lei de Deus para nós. Eu costumo dizer que o Evangelho de Jesus é a lei de Deus colocada em palavras humanas, para que a gente entenda. Porque a lei de Deus em si mesma não tem um discurso específico. Então como é que os habitantes do planeta Terra conseguem entender a lei de Deus, a vida de Jesus? Porque o Evangelho, na verdade, não é uma teoria, né? É a vida dele. É a prática que ele exerceu diante dos homens. Quando eu falo do Evangelho de Jesus, alguém pode dizer assim, ah, mas você está tendo um discurso ocidental, está querendo defender apenas um segmento religioso. Mas para o espírita isso não é nada estranho, já que a ideia de que a mensagem de Jesus é universal e engloba inclusive o budismo, o hinduísmo, todas as tradições religiosas, quem lê a literatura espírita sabe que a gente não está tendo um discurso aqui do cristianismo institucional da Idade Média, não é isso. Porque você pode estar em consonância com a mensagem de Jesus sendo budista, sendo muçulmano. E aí Emmanuel vai mais além quando diz que todos os fundadores de religião e todos os missionários que apresentaram mensagens grandiosas eram mensageiros dele. E antes de reencarnar, receberam autorização dele. Daí a gente entende, eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Que ovelhas são essas que não são desse rebanho? E quando ele fala que ninguém vai ao pai senão por mim, não é através de uma religião de denominação cristã. Até porque na época dele não havia isso. Ele não instituiu uma seita religiosa específica. Isso foram movimentos humanos depois, louváveis, que são segmentos sociais humanos, para tentar de alguma forma disseminar a palavra dele e entender de acordo com o nível de maturidade de cada época a compreensão dos ensinos dele. Mas ele em si mesmo não fundou uma seita, uma organização específica. Então quando ele diz, ninguém vai ao pai senão por mim, não era pela pessoa dele, mas tudo aquilo que ele representa. Porque os outros emissários também, apresentando a lei de Deus, com as suas idiosincrasias, com as suas virtudes e imperfeições, com o seu contexto cultural, ainda assim eram representações que simbolizavam ele próprio. Então é mais ou menos essa ideia que perpassa. Daí a ideia de que o discurso do Cristo, o discurso e prática do Cristo no Evangelho, é a própria lei de Deus colocada em palavras compreensíveis para nós, para todos nós. E aí a gente entende porque Kardec fala, ora, quem está contra a lei de Deus e por conseguinte, contra os conceitos essenciais do Evangelho, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista das leis, do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista étnico, porque quando a gente pensa em Jesus a gente já associa a religião. Mas se a gente pensar em Jesus no sentido maior, não dá para colocar Jesus dentro do Espiritismo como sendo apenas um Galileu que viveu entre pescadores e que passou uma mensagem ética. É muito mais do que isso. Porque a gente pensa o seguinte, que aqueles que vieram a terra, ainda que no seio da ciência acadêmica, eram missionários dele, é porque Jesus sabia mais. Se a gente pensar que de um Fleming a um Hansen, de um Koch a um Pasteur, todos eles eram embaixadores do próprio Cristo, revelando uma face da lei, face essa que dizia respeito ao mundo molecular, material, biológico, fisiológico, a gente entende que Jesus sabia mais. dominava mais, mesmo essa esfera de ação, que é a esfera acadêmica, científica, material. Então Jesus extrapola essa ideia da religião. Então todos os segmentos, inclusive os religiosos, que estiverem contrários à lei divina e, portanto, ao próprio Evangelho, é uma casa que foi estruturada numa areia movediça e que é derrubada pelo vento. Então é interessante esse raciocínio de Kardec no último parágrafo. Interessante também a gente parar para pensar o seguinte, a ideia do Senhor-Senhor, como nós comentamos no passado, e Kardec discutiu, eu não vou voltar a esse tema, discutiu a ideia do Senhor-Senhor como sendo o culto exterior, que a gente comentou aqui, houve colaborações, contribuições a respeito do conceito do culto exterior. A ideia de que o culto exterior é uma face, uma representação e até um nível de maturidade religiosa, mas que o mais importante não deve ser relegado a segundo plano, que é a essência dos ensinamentos religiosos, para que a gente não tenha uma relação consagrada apenas exterior, material, sem que o coração, sem que a essência, sem que o sentimento não tome parte com aquilo. Essa mais ou menos era a ideia dos que dizem Senhor-Senhor. Mas Kardec desenvolve ainda mais e vai para a ideia da dissociação entre teoria e prática, que é o desafio de todo pensamento religioso. Atualmente, se a gente for olhar os discursos dos grandes pensadores de religião, quase sempre esse tema é tocado. Quase sempre. seja de um rabino judeu, ao Dalai Lama, a Francisco na Igreja Católica, a gente vê que esse é um tema atualíssimo. Porque se no passado havia hipocrisia religiosa e o farisaísmo, onde havia uma tendência maior de ludibriar as pessoas por uma aparente espiritualidade, uma espiritualidade apenas aparente, hoje essa discussão é muito mais profunda e aqueles elementos ardilosos do passado, em que o ritual exterior, em que o sacrifício de algo, em que a doação material passava e enganava as pessoas como sendo símbolo de uma espiritualidade sofisticada, hoje não engana muita gente. Inclusive dos segmentos religiosos tradicionais, tem muita gente esperta para isso, que já não cai nessa história. Até por conta das decepções no mundo de religiosos que são corruptos, de religiosos que estão corrompendo e se corrompendo também, de líderes religiosos envolvidos em crimes, em fraudes. Então, a ideia da associação com teoria e prática é cada vez mais urgente, inclusive nas chamadas doutrinas dogmáticas, nas religiões dogmáticas. E é interessante que há um texto psicografado por Divaldo Franco, não muito conhecido, aliás, o livro não é muito conhecido, mas é formidável, e eu já tive a oportunidade de ver Divaldo dizendo que esse é um dos livros que ele mais gosta da lavra psicográfica dele. O livro se chama Florilegios Espirituais, de um antigo monge beneditino chamado Francisco do Monte Alverne, e a linguagem dele é daquele sacerdote sacros do passado, um discurso bem... Mas, claro, esse sacerdote agora do mundo espiritual fala de reencarnação, de mediunidade, com a visão mais ampliada, pelo menos do nosso ponto de vista, mas falando com aquele estilo sacro, ortodoxo. E, em determinado momento, nesse livro, o autor espiritual diz assim, hoje, nunca foi tão atual, digo mais, é muito mais atual hoje, a mensagem do muitos dos chamados e poucos dos escolhidos, do que na própria época do Cristo. Porque na época do Cristo, a divisão entre o religioso dedicado ao bem e a pessoa mundana era fácil. Hoje a gente não sabe quem é realmente espiritualizado, e quem é mundano. Hoje é difícil, porque a gente tem hoje religiosos materialistas, que é essa ideia de que intelectualmente e formalmente está vinculado a uma doutrina, mas a conduta e a vida íntima, que nem sempre a gente consegue penetrar, a não ser aqueles que convivem mais perto, é de uma pessoa materialista. Hoje a coisa se mistura tanto que essa mensagem, muitos dos chamados e poucos escolhidos, está mais atual e é mais necessária do que até na época do Cristo. Porque estamos vivendo num momento de convulsionamento de valores, os mais variados. onde os valores estão sendo colocados em cheques, onde os testemunhos, inclusive da fé e da virtude, estão sendo mais intensificados. Onde os verdadeiros religiosos estão sendo testados e provados. Os verdadeiros apóstolos da fé estão vivenciando o regime de sacrifício e de renúncia. E ao mesmo tempo essa confusão, por causa do grande aparato que a gente tem, da grande quantidade de informação. Então, o assunto de teoria e prática, teoria e prática aqui no sentido religioso, no sentido moral, nunca foi tão emergente. E aqui eu estou falando, gente, não estou dizendo da pessoa que se equivoca, que está na religião, estou dizendo da pessoa que está tentando a reforma íntima e está caindo, está deslizando, tem quedas, tem recaídas. Eu estou falando da pessoa que está comprometida com o seu melhoramento e aquela que não está. É essa a diferença. Note, quem são aqueles que dizem Senhor, Senhor, são os chamados. Agora, nem todos os chamados que dizem Senhor, Senhor, são escolhidos. Então, todos os chamados, ou os convidados, dizem Senhor, Senhor. Mas desse é uma parcela que, apesar de dizerem Senhor, Senhor, se tornam escolhidos. É essa a diferença, por isso que está dentro do capítulo 18 e que Kardec estuda. O que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista geral, é que não há favoritismo na lei divina. A gente sabe disso, mas a gente se esquece. Por isso que o médium tem problema pessoal. Por isso que o palestrante espírita tem depressão. Por isso que o passista, o trabalhador, o dirigente da casa, o dirigente da federativa, tem conflitos íntimos, cai em deslizes morais. Tem momentos de instabilidade. Quando eu paro para pensar, eu já falei isso aqui, José Raul Teixeira, certa vez, recentemente comentando com o confrade André Siqueira, quem eu conheço da Federação Espírita Brasileira, lá da sede de Brasília, e André Siqueira comentando que Raul Teixeira, depois do derrame, do AVC, que as pessoas só perceberam quando ele chegou no Brasil. Ele teve o AVC no avião, indo para o Brasil, depois de um círculo de palestras, e ninguém percebeu nada. Só quando ele não conseguiu levantar depois. Então, passou horas com os efeitos, os reflexos, sem nenhum tipo de atenção, porque às vezes a gente está tão indiferente que a gente entra do lado de alguém no avião. A pessoa está tendo AVC do nosso lado e a gente não percebe. Mas, enfim, esse é só um parêntese. A verdade é que ele está comentando que ele já está recuperando a voz lentamente, já está fazendo alguns discursos, os maiores oradores espíritas da história. E ele comentou recentemente com o André Siqueira o seguinte, você não sabe o quanto eu tenho aprendido com tudo isso. O quanto eu tenho aprendido. Porque a gente está acostumado a encaminhar mensagem, a falar em público, a discursar, discursar, e a gente fica tão acostumado com isso, que a gente acaba automatizando o hábito de apenas encaminhar a palavra para os outros. E com essa experiência eu tenho ouvido, ouvido a mim mesmo, tenho refletido. Olha que coisa. Um dos maiores oradores do mundo, depois de Divaldo Franco, foi o maior divulgador espírita até hoje. Levou mensagem espírita para 48 países. E ele dizendo, eu nunca imaginei que ia aprender tanto com a experiência de ficar calado, de quase não conseguir verbalizar. E aí André Siqueira respondeu, e você nunca nos ensinou tanto com a conduta que você tem tido. Porque ele continua participando dos eventos, presente, aceitando os convites, não conseguindo falar mais ali, às vezes dão uma palavra para ele, ele com muita dificuldade fala, não ficou refugiado dentro do quarto, chorando, dando demonstrações de resignação e de verdadeira evidência. Por quê? Porque não há favoritismo na lei divina. Todos nós temos compromissos ainda, demandas, questões, que a gente nem imagina. Os desafios a enfrentar, o momento que a gente vai ser testado. E o que modula o nível, como eu falei semana passada, o nível moral que a gente já conquistou, é no momento do teste. É no momento do teste. É interessante a gente pensar nisso, a gente pensar nessa diferença entre os chamados e os escolhidos. Eu comentei aqui, e vou repetir, um diálogo belíssimo que o doutor Bezerra de Menezes teve com uma entidade espiritual truanesca, que se manifestou na Federação Espírita Brasileira, um espírito bastante grosseiro, e Bezerra tentou envolvê-lo em carinho, orou pela entidade, tentou sensibilizá-lo com o diálogo, mas era um espírito muito endurecido, através do maior médium do Brasil na época, Frederico Júnior, o médium de psicofonia sonambúlica extraordinário, o médium que recebeu, inclusive, mensagens de Allan Kardec para o Brasil. E o espírito profundamente atormentado e agressivo, chegou em determinado momento do diálogo, e Chico Xavier psicografou esse diálogo, chegou para Bezerra e disse assim, eu não sei porque vocês ainda se arvoram de fazer essas práticas mediúnicas de diálogo com os desencarnados, porque eu não vejo muita diferença de vocês para mim. Vocês têm vícios, se irritam, têm problemas, se exasperam, desanimam, se inquietam, são pessimistas às vezes, eu acompanho vocês. Enquanto vocês dormem, comem e descansem, eu tenho 24 horas para assistir vocês, porque eu não estou com o corpo mais, então eu levo vantagem em cima de vocês. Posso ficar espreito, observando os momentos mais ridículos da existência de vocês. Todos aqui têm falhas, têm problemas, passam por tentações, têm momentos de agressividade, têm momentos de mal-estar, então eu não sei qual é a diferença de vocês para mim, para que vocês possam ficar aqui tentando me aconselhar. e Bezerra de Menezes, inspirado pela equipe espiritual que eu assessorava, disse, você tem toda a razão, eu só noto uma diferença, a diferença é que você está no pântano, querendo ficar nele, e nós estamos no pântano, querendo sair dele. E isso, meu amigo, faz toda a diferença. É essa a diferença dos chamados e dos escolhidos. simbolicamente na palavra de Jesus, porque os chamados ficam apenas na religião de superfície. E como diz Emmanuel, é religião, mas não é religiosidade. É doutrina religiosa, mas não é espiritualidade. Porque espiritualidade é saber se conduzir quando eu tenho diagnóstico de câncer, quando meu filho desencarnou, saber se portar moralmente e não descontar nos outros quando eu perco o emprego, quando eu tenho uma decepção em casa, quando eu tenho um conflito familiar. Eu estava meditando até com companheiros da Média Única, meditando e refletindo sobre como o nosso amor é frágil. É comum a gente dizer o seguinte, e eu vejo isso muito nos relacionamentos amorosos, perdi a admiração. e sem admiração não há amor. É verdade. É verdade. É muito comum isso acontecer. Mas é o nosso nível humano ainda de amar. Paremos para pensar qual é o motivo que Jesus tem para nos admirar. porque ele tem todas as virtudes na sua mais alta potência. O que a gente fizer não é digno de admiração porque ele já sabe e isso sabe muito mais. E ele nos ama profundamente. E eu fiquei pensando, será que talvez o nosso nível de amor não é tão frágil por conta disso? Não é que a admiração não seja importante, tá? Mas eu convivo com você admiro muito você mas principalmente nas relações mais próximas eu vou conhecer seus defeitos. É inevitável. O difícil é continuar amando você conhecendo você com os vícios, com os defeitos, com os problemas e continuar te amando. Esse é um amor muito mais forte. É um amor muito mais robusto. Porque é um amor que passa por cima do incômodo que os seus defeitos podem me proporcionar. Então talvez a gente ainda não consiga amar o outro com os defeitos dele. E por isso que o nosso amor fica muito fragilizado. Então interessante isso, né? Porque nessa transição planetária tudo se mistura. tudo se mistura e o modelo materialista com a verdadeira espiritualidade tá tudo misturado. E pra gente separar joia do trigo tá difícil. E isso eu tô falando no setor político, no setor religioso, né? No setor... Porque é reflexo. Né? E tá em todos os campos. Movimentação humana. Então quando a gente vê, por exemplo, presidente e vice-presidente de centro saindo na mão como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente por conta de briga de diretoria, de chapa, até de impeachment em centro espírita. Então a gente vê como nós estamos... Aí, por isso que a gente vê os nossos quadros emocionais aumentando de quantidade alarmante, né? De uma maneira... Por quê? Porque esses conflitos estão, como diz Joana de Ângeles, encarniçados. Joana de Ângeles utiliza uma palavra forte, né? Encarniçado. Porque, minha gente, a gente chega num momento que cultivando ódio, cultivando mágoa, cultivando o sentimento inferior, durante muito tempo a nossa saúde não aguenta. Finalmente, Miranda tem uma mensagem que vai dizer o seguinte, a criatura não foi criada para odiar. Ele diz isso em temas da vida e da morte. O ser humano, espiritualmente e organicamente, com as suas glândulas, com o sistema endócrino, com o sistema nervoso, foi fabricado para amar. foi elaborado orgânica e mentalmente para amar. Se eu fico odiando e cultivando mágoa durante anos, uma hora dessa vai destrambelhar minha saúde. Então, por isso, esses quadros de saúde mental, por isso o modelo materialista, o modelo espírita. Quer ver uma coisa que me chama a atenção do modelo materialista que está sutilmente ainda tentando sobreviver? O modelo materialista está dizendo o seguinte, você não pode sofrer. Você tem que ser feliz e nenhum incômodo para você. Você é filho das estrelas, irmão das galáxias, seja feliz e nada te incomode. É a geração que tem intolerância a qualquer desconforto. Como eu disse aqui no Wilber. Isso é impossível. É impossível viver nesse mundo sem dessabor, sem esforço. Um pianista que vai tocar até ele encontrar habilidade, ele soou. ele teve dificuldades e se mede a grandeza de um pianista pela dificuldade que ele tem de tocar uma partitura. Quanto mais difícil ele consegue tocar, mais habilidoso ele é. Assim é também na experiência evolutiva. Achar que eu não vou, que se eu estiver amparado pelos bons espíritos, nada de ruim me acontece. Depende do que você chama ruim. Se for experiências evolutivas, vai acontecer. mas talvez você esteja, o de bom é você estar preparado para essas experiências evolutivas. O espiritismo é consolador como diz Divaldo, mas não é solucionador. E o consolo que o espiritismo dá é equipar você para lidar com essas coisas, mas não tirar essas coisas do caminho. O remédio que o espiritismo lhe dá é o sentido, o propósito, o significado, a compreensão das coisas para lidar com os problemas. Até porque às vezes os problemas são também o remédio. Fazem parte do remédio. Para a gente ter essa compreensão, demanda reflexão, demanda bastante reflexão, porque é fácil a gente ter na teoria, intelectualmente falando. Mas a gente sentir isso é difícil. Só já caminhando para a conclusão, eu me lembro que em Paulo Estevam tem um momento, Paulo já havia sido preso, açoitado várias vezes, em alguns momentos ele viajava e as incompreensões. E tem um momento de Paulo Estevam que ele vai para a Cesareia de Filipos e ele é preso. e é preso tão duramente que uma sindicância de fariseus consegue colocá-lo na prisão durante dois anos. Muita gente não sabe disso, mas ele ficou dois anos preso em Cesareia, ali recebendo os cristãos. Lucas, o futuro evangelista já estava acompanhando ele, foi ali que ele teve a conversa com o Lucas, escreva um evangelho, eu não vou ter tempo de escrever, mas escreva a tua, etc. E aquela coisa, até que em determinado momento, ele ouviu o que os fariseus estavam tramando contra ele, para ridicularizá-lo, iriam levá-lo a Jerusalém, ao Golgotha, e fazer todo o processo que aconteceu com Jesus com ele. A coroa de espinhos, a cruz, e Emmanuel com a sua sutileza vai dizer, Paulo, com a inteligência dele, vai ficar espantado com aquilo, espantado, e vai dizer, olha, eu tomei já açoites e pedradas, prisões e socos, mas nenhum processo que eu sofri é tão absurdo quanto esse. Se eu puder, eu farei de tudo para não passar por isso. Não porque eu não queira morrer e tenha medo da morte, mas porque é uma forma de ridicularizar o calvário do Cristo. Repetindo a mesma coisa comigo, vai banalizar a mensagem da cruz. e eu não posso fazer isso. Olha a visão dele, empreendedora e uma visão cristã, como grande divulgador. E o negócio, muita gente não sabe, Paulo, Emmanuel vai trazer, o negócio foi adiante. Houve reuniões, como a pena de morte só podia ser autorizada pelo Império Romano, tanto é que foi assim que aconteceu com Cristo, Pilatos foi solicitado, chamaram um governador da Judéia na época, que era Pórcio Festo, Pórcio Festo, foi chamado ele e Paulo, sábio, aí houve toda uma reunião, os políticos do farisaísmo, do judaísmo na época, Pórcio Festo, governador presente, ele foi chamado a depor, ele foi dois anos preso, até que no auge, o governador já contaminado com aquele discurso, Paulo olha para ele, olha para as pessoas, Lucas escreve bem economicamente em Atos dos Apóstolos, mas ele olha para as pessoas e diz assim, governador primeiro, eu quero acreditar na sua autoridade, na sua imparcialidade de eu estar preso dois anos sem nenhum tipo de motivo plausível, porque eu não agredi a lei em momento nenhum, e eu quero que alguém me demonstre aqui, quero acreditar que o senhor não vai ser contaminado pelo farisaísmo, pelas tricas farisaicas, mas já que o meu processo está sendo conduzido à pena de morte, e já que querem ridicularizar a mensagem grandiosa do meu mestre, eu apelo para a minha cidadania romana, ó, Paulo era cidadão romano, e como cidadão romano, ele até aquele momento, ele não havia apelado para isso, se ele é cidadão romano, ele só poderia ser julgado em Roma, quando ele fez isso, Lucas estremeceu, porque apelar para César era para os judeus uma covardia, os judeus começaram a ficar burbulhando aquilo dali, alguns começaram a condená-lo, como é que um judeu apela para César, os cristãos começaram a olhar para ele, e Lucas diz assim, cochicha no ouvido dele, ele diz assim, você vai apelar para César, e isso para os cristãos é uma covardia, como se você estivesse evitando martírio, e Paulo bem sereno vai dizer assim, eu não me importo com isso, eu não me importo de ser mal visto, até pelos colegas, o meu compromisso é com a minha consciência e com o mestre, eu sei que não estou evitando a morte, mas estou na verdade fazendo algo para um bem maior, aliás, eu quero ir para Roma para morrer em Roma, mas não morrer em Jerusalém para não repetir a experiência da cruz de Jesus, pouco importa o que é que vão pensar de mim, veja que grandeza, os fariseus ficaram sem falar, o próprio governador engoliu em seco, porque queria agradar os políticos de Jerusalém e não podia naquele momento, mas você é cidadão romano? Sou cidadão romano e apelo a minha cidadania romana agora, e aí ficaram furiosos, e aí um guarda disse assim, mas por que tu não falou antes? Tu ficou dois anos preso aqui e não falou que era cidadão romano, porque era necessário que eu sofresse por glória de Jesus Cristo, que eu padecesse, porque enquanto eu padecia os cristãos vieram aqui para me visitar, fundaram comunidades aqui cristãs ao longo desses dois anos, e eu fico muito orgulhoso, muito agradecido, muito feliz por isso, mas agora eu apelo para a minha cidadania romana. E aí aquele burburinho, aquela coisa, não tinha o que fazer, era necessário enviá-lo para Nero, para domício Nero, e aí quiseram libertar ele, ele disse, não, eu vou dormir hoje na prisão. Dormiu, e no dia seguinte, por que tu está saindo agora? Porque de dia é melhor para que todos vejam, e a cidade realmente se reuniu para ver ele saindo da prisão livre, quer dizer, ele aproveitava tudo para fazer propaganda. Mas o que eu quero destacar é que Lucas escreve em Atos o seguinte, que Festo olhou para Paulo e diz assim, esse judeu deve ser louco, porque quando ele discursa, porque ele fez um discurso diante do governador, quando ele discursa, ele discursa alegre por renunciar aos prazeres mundanos e por sofrer em nome de uma causa. E aí Emmanuel tem uma colocação dizendo assim, Festo não conseguia alcançar o nível de Paulo, entender a maturidade dele, que ele estava em outro plano, convidado e escolhido, chamados escolhidos. Ou seja, o escolhido é aquele que se compromete com o seu melhoramento. porque para o mundo, aquele que escolhe os valores espirituais, é claro que a gente não precisa hoje ser uma arte de nada, mas escolher os valores espirituais implica em algumas renúncias. E para a mentalidade vulgar, tu é louco, imagine por exemplo, porque é bonito a gente ler por exemplo o Francisco de Assis na história, mas imagina você ter um filho que renuncia a todo o patrimônio da família para andar como um mendigo miserável. a gente vai internar ele no... Nem sei se o Juliano Moreira interna mais com essa reforma psiquiátrica, mas... Enfim, então é coisa de loucura. Mas o que eu quero dizer é que essa escolha ou essa postura de ser escolhido é invisível como eu falei na semana passada. Só para concluir, há um trecho rápido da obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, um dos personagens que está já próximo da desencarnação, o personagem Fábio que teve uma vida toda cristã, voltada para o bem, e no final da existência, já em tuberculose avançada, ele chama os filhinhos à sala e à esposa e começa a dar orientação. E o mentor espiritual disse assim, vamos aproveitar ele agora para passar informações interessantes, porque o discurso do indivíduo que vai morrer é ouvido com atenção maior. E os espíritos começam a dar risada. Veja que até os espíritos têm comédia, tipo assim, vamos aproveitar o povo que está sensível, porque o quase defunto vai falar para a família que todo mundo vai atender o desejo dele e vai gravar na memória aquele discurso final. E é verdade, o discurso de um parente que se foi e que às vésperas da morte começa a conversar com a gente, parece que se grava mais, fica na memória de uma maneira mais intensa. E aí Fábio chama tudo, começa a conversar, começa a fazer algumas considerações, diz para a esposa que a esposa é jovem, que se casasse novamente, que ele ia ficar muito feliz no plano espiritual, que todo homem faz isso com a esposa quando vai desencarnar, e aí começa a falar com os filhos, etc., faz várias considerações, e em determinado momento ele diz assim, fulana, a esposa, eu quero que os meninos cheguem perto de mim que eu quero dar um último beijo para cada um deles, porque eu sinto, eu sinto que dessa noite eu não passo. E engolfando de sangue, emoptise, e aí pede para ela trazer um linho alvo que cobre a cabeça das crianças para que não haja contaminação, a prática que existia na época, e aí André Luiz descreve que os meninos chegam e ele beija cada um. Só que André Luiz descreve o que acontece no mundo espiritual, jatos de luz para o menino, e aí o mentor espiritual Jerônimo brinca assim, André, o que os encarnados devem estar vendo são micróbios passando para lá e para cá, mas o que a gente está vendo é jato de amor que é invisível aos olhos dos encarnados. Então a gente fica pensando, quer dizer, se um beijo de afeto de um pai que ama profundamente o filho e esse pai sendo moralizado é aquele jato de luz, por que a gente acha que só recebe jato de luz na hora do passe? Por que num abraço, num beijo, numa demonstração de afeto, a gente não recebe um passe e não fica muito bem também? Uma palavra de carinho, Jesus curava olhando, só no olhar, ele derramava o olhar na pessoa e curava. A gente não tem o potencial dele, né? Mas quer dizer, são esses recursos que são movimentados, né? Daquele que se compromete a evoluir moralmente, né? Vamos franquear a palavra. Perfeito, perfeito, Carme, é isso mesmo, né? Por isso, grupos como esse, por isso, o Evangelho no Lar. Por quê? Porque, não estando em teste, é necessário fortalecer, ter vida interior, porque a vida interior que a gente tem, esse desenvolvimento, das virtudes, da reflexão, do contato consigo mesmo, faz com que a gente vai tendo resistência moral para, no momento da experiência provacional, no momento do desafio, a gente reaja bem. Se a gente só tem vida exterior, no momento do teste, a gente não tem recurso interno para responder bem diante de um teste, diante de uma aprovação. Exatamente, exatamente. O autoconhecimento, essa análise em relação a si mesmo, e aí, porque, ao se conhecer, e ao se descobrir, o indivíduo começa a direcionar também as virtudes, desenvolver os seus potenciais, fortalecer-se cada vez mais, alimentar aquilo que precisa ser alimentado. Quanta coisa a gente alimenta desnecessariamente que depois causa prejuízo para a gente. Olha, deixa eu falar uma coisa, eu conheço uma pessoa, eu acompanho em experiência terapêutica, que ela tem quase 40 processos judiciais. Então, vocês imaginam como está a mente de uma pessoa, porque assim, Carol, por exemplo, tem mais, mas Carol trabalha com isso, é magistrada. Mas a pessoa física ter 40 processos judiciais, ela só vive no judiciário, brigando, em litígio. Imaginemos como está uma cabeça assim, se só está em briga, se só está em litígio, psiquicamente, como se encontra. Então, é complicado, né? Então, quanta coisa a gente acaba a prejuízo nosso? Hoje, só para fazer uma consideração sobre isso, hoje, qualquer coisa a gente tem que utilizar o recurso judiciário. A gente não resolve uma diferença com o vizinho e tem que entrar com a representação. Alguém faz um serviço para nós, a gente não consegue equalizar aquilo ali, a gente tem que entrar com uma ação. Como diz um filósofo brasileiro, a gente não briga mais, bota os advogados para brigar. Então, quer dizer, porque a gente ainda é incapaz, não estou dizendo que o recurso judicial é um recurso válido, está aí para isso, mas quanta coisa poderia ser evitada com diálogo, com moral, com honra, porque às vezes tem também o conceito de levar vantagem sobre o outro, não é? Então, quanta coisa a gente poderia evitar, não é? Doutor? Você estava dando o exemplo da questão legal, jurídica, hoje realmente tudo é na base da briga judicial, porque as pessoas já não se sentem mais capazes de se entender o que acontece, eu acho que falta um pouco, falta compreensão, falta um movimento, falta empatia, falta uma série de coisas, e trazendo isso para o mundo da medicina, que é o mundo da saúde, a gente vive numa sociedade totalmente doente, que só pensa na doença, fabrica a doença, a gente está sempre esperando ficar doente, ao invés da gente se trabalhar para melhorar, para sermos, vivermos em paz, com bons pensamentos, com bons atos, traduzindo isso no bem-estar físico, saúde, a gente está sempre buscando a questão da doença, até a nossa medicina, ela trabalha com isso, ela vive disso, ela nunca, então não se faz nada para que ninguém seja saudável, se faz para que você seja um crônico compensado, não se quer que você morra, porque se você morrer, você deixa de ser consumidor de drogas, de medicamentos, de serviços médicos, de equipamentos médicos, mas que você seja um crônico, que continue consumindo suas medicações, e vive uma certa instabilidade, então essa coisa, para mim, que eu tenho essa visão, sempre foi muito confituosa, porque a escravização do ente pelo médico, que ele faz isso de forma consciente, não pode daqui um mês que vem, pode daqui a dois meses, pode daqui a três meses, aí não vai ter um posto a telhas, pode assim, passando droga, passando droga, os laboratórios ganhando, consumindo droga, e a indústria americana, a indústria americana, se dando muito, essa coisa também do check-up, é outra coisa curiosa, o cara, todas as vezes por ano, eu faço o que eu check-up, ele não muda nada da vida dele, mas ele vai fazer o check-up, faz esses anos, ele está se planejando, ele está criando a doença, daqui a um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, ele vai encontrar lá o tumorzinho, que ele estava procurando, isso é uma coisa muito interessante, isso é que faz parte de todas. O negócio é profundo, e aí a gente fica pensando o seguinte, tanto, às vezes a gente faz uma espécie de abordagem terapêutica e de saúde superficial enquanto paciente, como também o modelo de saúde que está aí, não está dando conta, por isso a gente vê cada vez mais quadros complexos, que parece que não está nem em manual de diagnóstico, parece ser uma mistura de um monte de coisa, porque o psiquismo não tem fim, e vai criando, produzindo síndromes, e às vezes mesclado com quadros espirituais também, assédios espirituais ali, por quê? porque a gente não faz a terapia de profundidade, a ideia de que o corpo afetado, eu preciso atendê-lo, a demanda física, a demanda corporal, o desajuste químico, claro, não estou aqui negando os avanços e a tecnologia que a medicina proporciona, e nem a fala do máximo não é nesse sentido, mas também fazer a terapia de profundidade, que é, se, e nós espíritas, mais compreensão a gente tem disso, se, conforme os autores espirituais, a doença começa na alma, começa, não estou dizendo que é só da alma, não vamos chegar ao fanatismo religioso de achar que a pessoa está com meningite, tem que tomar passe, para curar da meningite, eu conheço o caso da pessoa morreu assim, porque a dirigente do centro mandou abandonar o tratamento porque era a obsessão tomar passe e a pessoa morreu dentro da casa espírita, de uma meningite galopante, então, claro, não é isso, o corpo afetado é necessário dar o atendimento ao corpo, mas se os processos enfermícios começam, tem a sua gênese no ser profundo que nós somos, o que é que eu faço no sentido para me renovar e absorver aquela experiência do processo enfermício, porque se uma dor sinaliza algo que a gente precisa olhar fisicamente, também uma representação de algo interior que eu preciso olhar também, quando é que a gente vai ter esse modelo de saúde, não apenas a medicina, modelo de saúde de maneira geral, que a gente tenha essa visão profunda, é mano responder na Federação Espírita Brasileira na obra O Consolador, qual o conceito para o mundo espiritual de saúde, e ele vai dizer, a saúde é a verdadeira harmonia da alma, então acho interessante isso, essa ideia, que se manifesta por consequência no corpo, na realidade biológica, na realidade fisiológica, então esse fetiche que a gente tem, tem uma obra fantástica chamada A Verdade Por Detrás da Indústria Farmacêutica ou dos Laboratórios Farmacêuticos, que fala sobre esse fetiche que existe no imaginário popular da farmacologia, não que a farmacologia não dê conta, não ajude, muitos de nós já estamos vivendo por causa de remédio, senão a gente já teria morrido antes, mas às vezes é uma compulsão, uma compulsão neurótica em relação à medicação, então qualquer coisa, por exemplo, eu estou com dores de cabeça periódica, eu tenho que avaliar, aquelas dores de cabeça são dores de cabeça que tem uma dimensão orgânica ou alguma coisa dentro de mim não vai bem que toda hora está produzindo dor de cabeça, desenteria, desarranjo intestinal, senão vou ficar só tomando o paracetamol ou outra droga qualquer e não fiz a viagem interior, por que que eu estou toda hora produzindo essa cefaleia? Estou citando um caso simples, claro que tem quadros mais complexos, e eu acho que a fala do Márcio é mais profunda ainda, porque é óbvio que tem as demandas psíquicas, mas eu vou fazer até uma, ele fez uma crítica ao modelo de saúde da área dele, mas eu posso fazer também uma crítica na abordagem da minha área, porque em muitos níveis a abordagem terapêutica das psicoterapias alcançam determinado nível, mas não vão também às vezes à profundidade, tudo bem trabalhar autoestima, a pessoa melhora, renovar a paisagem mental acerca de si mesmo, o autoconceito, etc, mas estamos falando da dimensão moral que vai além desse olhar psicológico que as ciências comportamentais também estão engateando, que é esse olhar moral. Ora, eu posso trabalhar a autoestima da pessoa, a pessoa começar a pensar de maneira mais positiva, olhar para as suas questões familiares, etc, e manter determinados comportamentos morais, porque eu como psicólogo psicanalista não quero me envolver nessa questão moral porque essa questão moral é uma questão que tem um viés religioso, eu não quero me meter nessa área e a pessoa continua sustentando aquele padrão moral negativo e não melhora. Por quê? Porque o padrão moral negativo, a conduta moral reprochável que eu tenho faz com que eu me deteste, faz com que eu não tenha realmente uma autoestima, faz com que eu tenha um conceito negativo de mim mesmo, olha como a coisa é profunda, o que eu quero dizer é que é uma crítica inclusive às abordagens comportamentais, por quê? Sérgio Felipe tem um vídeo que saiu viralizando ele falando isso, e ele é psiquiatra, ele falando que pelo número de suicídios que a gente está tendo, pela quantidade de depressão que está tendo, até o modelo da psiquiatria e da psicologia precisa ser revisto, porque parece que não está dando conta de muita coisa, até o nosso modelo de abordagem parece ser limitado.